Bom, podemos começar, Raquel? Boa noite a todas e todos. Sou Luiz Camilo Osório. Tive a sorte de ser convidado para fazer a curadoria dessa exposição que está aqui no Instituto Moreira Salles. Queria, mais uma vez, agradecer ao Instituto Moreira Salles e ao Instituto Mário Cravo Neto, em especial a figura do Christian e do Sérgio Burg, que não pôde estar aqui, pelo projeto e pela Mariana também, que foi assistente da curadoria, por esse projeto, nesses quatro anos em que a gente trabalhou bem próximos para chegar a um resultado acontento, porque eu fiquei muito feliz pessoalmente. Bom, e foi uma sorte também poder, nesse momento, lançar esse filme, do Marco, que tinha visto duas vezes, estava contando com ele, tinha visto duas vezes preparando a exposição que o Christian tinha me mandado, mas no monitor do computador. Por maior que seja o monitor, não é a tela de cinema. E, como disse o Marco agora, essas três figuras épicas merecem uma tela um pouco maior, um som um pouco melhor para manter esse contato. vendo agora o filme, me veio uma frase do Caetano, em que ele dizia que, olhando de perto, ninguém é normal. E eu acho que é um pouco esse o... uma espécie de resumo desse encontro dessas três gerações. E, mais do que isso, esse elo, que, no meio de todas essas contradições, de todos esses desentendimentos, é um elo afetivo que passa entre os três e que lidam cada um, à sua maneira, com o processo de criação, como fazer da criação uma forma de reinvenção de si e da vida. Então, a conversa aqui é com eles. vou passar a palavra para o Christian, para o Christian falar um pouquinho. Uma coisa que sempre me impressiona quando eu vejo isso é um certo destemor de vocês dois, no caso, diante de uns bichinhos um pouco ferozes. Será que dá para chegar tão perto assim? Mas, enfim, eu acho que é uma maneira muito interessante que vocês criaram de fazer essa justa posição entre todas essas relações aí, trincadas da família, das gerações e do mundo selvagem ali na África e, ao mesmo tempo, é um mundo selvagem e, ao mesmo tempo, tem uma quietude, tem uma um transe ali entre os bichos que, na sua ferocidade, passam tranquilidade. eu acho que o Christian foi um pouco atrás disso e, de fato, são três grandes figuras, três figuras que têm uma coisa meio épica mesmo e, então, acho que é o caso de ouvi-los um pouco e falar um pouquinho como esse filme para vocês e, principalmente, para você, Christian, é um pouco se libertar dessa história toda. Então, passo a palavra para você e queria também parabenizar logo o Marco por esse filme. Obrigado. Obrigado. Está funcionando? Está. Obrigado, Luiz Camilo. De fato, a ideia, a percepção de fazer parte de uma geração, de uma sucessão de artistas é um processo de constante aprendizado. a maioria das pessoas têm uma profissão e, no máximo, se repete uma geração depois. Quando começa a ter três, quatro gerações, a coisa muda um pouco o rumo. É um eterno processo de amadurecimento muito, porque uma família de artistas não é uma família, vamos dizer assim, padrão, onde as pessoas são criadas dentro de um padrão. Existe uma infinidade de amor, mas também existe uma infinidade de privações. Então, ser de um filho ou neto de um artista é sempre algo que foge do padrão que a gente percebe como normal na nossa sociedade. Mas é bom que a Raquel falou que o Christian é um fotógrafo em ascensão. É melhor do que um fotógrafo em declínio. E esse filme não foi um projeto. Esse filme nasceu de uma forma muito orgânica, assim como o projeto nasceu de uma forma muito orgânica, líquida. Eu estava no Haiti trabalhando ainda numa fase de me distanciar dessa identidade familiar, de procurar, como meu avô diria, meu próprio lugar ao sol. E, depois de nove anos trabalhando lá, teve a morte de meu pai e, logo em seguida, esse terremoto devastador. E isso estava, obviamente, num período próximo de uma conclusão espiritual de um desfeche desse trabalho e foi quando eu optei por ir à África, buscar um novo foco, um novo ponto de partida, que seria uma fotografia com cunho mais contemplativo, obviamente, onde eu pudesse ter mais tempo de espera do que tempo de interação. No Haiti, fotografando o ser humano, fotografando esse teatro primitivo que é a vida, sempre exige da gente uma interação muito intensa ao fotografar. Há sempre esse diálogo constante com o fotografado, com o objetivo, e isso gera muitos conflitos, é natural, principalmente nos dias de hoje que a gente tem um entendimento sobre direito autoral, sobre minha identidade, minha imagem. Então, isso criava um problema que nem sempre era muito agradável. então, com a morte do meu pai, que me trouxe, foi a minha primeira experiência, na verdade, de uma pessoa relativamente jovem a morrer, próxima de mim, e com o terremoto no Haiti, onde três pessoas muito próximas também morreram, todos funcionários da ONU, para mim, eu questionei muito a questão da carne humana, da durabilidade da nossa existência na Terra, aquilo que o meu avô fala no filme, e foi assim que eu comecei esse trabalho da África, em busca de algo que eu nem sabia onde ia dar, e foi aí que o Marco entrou na história, alguns anos depois que eu já tinha iniciado, e também, de uma forma que ele estava apenas interessado, o filme nunca foi uma ideia fazer um filme, nunca foi uma ideia fazer um projeto sobre uma trilogia familiar, sobre uma família de artistas, de forma alguma, isso foi algo que foi acontecendo de forma muito natural, porque o Marco identificou que existia um conteúdo ali para ser buscado, para ser mostrado, e é isso, para mim, obviamente, é um aprendizado ver o filme, até hoje, custou muito de eu ver o filme pela primeira vez, mas é um aprendizado, é um aprendizado porque, como eu disse, ser parte de uma família de pessoas heterodoxas, atípicas, é, ao mesmo tempo, um bálsamo de amor e, ao mesmo tempo, um caldeirão de privações, sabe? Vocês podem ter percebido ali nas filmagens dos meus irmãos mais novos, que alguma coisa ali está totalmente certa, mas, ao mesmo tempo, está totalmente errado, a gente percebe isso, e eu acho que o filme foi feito com esse intuito, né, Marco, de trazer à tona, trazer à luz uma percepção paralela da nossa vida, né? Obrigado, IMS, pelo convite, por essa sessão, o filme, Raquel tinha falado, ele estreou, ficou uma semana aqui em cartaz, em novembro, numa brecha que teve antes da Omicron, e aí já saiu, agora está no Now, no Oi Play, todos esses principais aí de VOD, mas, Cristian Cravo, por onde começamos, eu faço documentário sobre artistas contemporâneos desde 1999, eu estava com 40 anos, aí eu falei, cara, se eu não começar agora, eu quero muito fazer um longa, sempre quis fazer, se eu não fizer agora, eu vou, acho que eu vou perder a janela, vai morrer no ostracismo, aí o Cristian apareceu, me convidou para viajar, e esse, para ir com ele para a Tanzânia, e eu estava num momento ali também, que o meu cunhado teve câncer, ficou em casa um tempão, aí, eu falei, cara, acho que eu vou, eu vou dar uma mudada de assunto, e o Cristian está num momento muito, eu não conheci o Cristian direito, minha mulher, que é amiga dele, porque o pai dela, era um dos melhores amigos do Máriozinho, do pai do Cristian, então, eles tinham esse vínculo de amizade, e o Cristian Aminon, que é a produtora do filme, minha mulher, acabou se aproximando do Cristian já adulto, não quando eles eram crianças, e aí eu falei, não, vou lá com o Cristian, e eu achei que ele, como tinha isso, abriga o processo dos irmãos, essa virada, por conta do terremoto do Haiti, de não querer mais fotografar gente, e a morte do pai, eu falei, bom, se ele quiser falar disso, eu acho que é capaz a gente conseguir um filme, e o que é normal, quando você filma, entrevista artista, é que vem muito com o discurso pronto, a primeira fala é aquela fala mais consolidada, assim, então, eu falei, bom, vou ficar lá uns dez dias, nos cinco primeiros dias, ele esvazia, depois disso, começa a vir o que presta, e realmente foi, não que o primeiro não presta, é que o que me interessava mesmo, qual é o bioma, que bioma é esse, que produz três artistas tão talentosos, que caldeirão é esse, o que tem aí, e aí foi engraçado, porque o Christian, quando eu botava a câmera em posição, que nem essa aqui está, a formal, de entrevista tradicional, a câmera apontando para ele, ele só dava o discurso pronto, a hora que eu jogava a câmera de costas para ele, ele começava a falar coisa interessante, e aí, pela própria dinâmica, que a situação, o dispositivo ali, colocava para a gente, que a gente não podia sair do carro, porque se você sai do carro, você vira alimento, se você está dentro do carro, os bichos não mexem com você, é impressionante, como eles têm regras muito, muito claras, e eu ficava o banco, o Christian no banco da frente, andando de trás, então eu puxava os assuntos, aí eu entendi que tinha uma dinâmica de psicanálise ali, enquanto ele não estava me olhando, ele falava as coisas que eram profundas a ele, e aí ficou mais fácil, de entender para onde o filme estava indo, eu não acho que documentário seja um cinema do real, eu acho que documentário é um cinema da vida, e quando a gente é bem sucedido, a gente encontra, abraça, é atropelado pelo mistério, pelo que a gente não consegue explicar, e isso foi um negócio que começou a acontecer muito, logo no início, uma das primeiras imagens que tem no filme, é um espinho, e os cravos são espinhos, são pessoas espinhosas, e o guia fala aquilo, isso aqui é um mecanismo de defesa, é da natureza, e muito cedo eu entendi que havia um jogo de espelhamento, que na verdade o Christian não estava viajando, ele estava indo para dentro dele, então a estrutura de montagem do filme, eu falei, bom, a Namíbia, a Tanzânia, que foi a primeira viagem que eu fui sozinho com o Christian, isso eu falo, quando eu falei dos 40 anos, eu falei, bom, isso foi financiado por mim, eu falei, não adianta eu querer botar no edital, não adianta eu querer esperar alguém de financiamento falar, não, vá lá, claro, isso é um projeto ótimo, você vai esperar, porque eu apostei que eles iam se entender, sensacional, quantos anos você quer de dinheiro para ficar filmando, até eles se entenderem, ninguém financia isso aqui, não sei nem se no mundo, mas enfim, começaram a vir várias situações, como os adultos, os animais adultos, os elefantes tratam, bebem antes que o pequeno, como as leões são deixadas de lado, para os leões se alimentarem primeiro, o carinho que os leões têm entre eles, e o Christian é leonino, então, mas enfim, e aí, só para contar rapidamente essa coisa da estrutura do filme, a Tanzânia era o lugar da secura, a água como elemento de emoção mesmo, o Ganda era o labirinto do macho alfa, que o Christian vai para lá procurar esse macho alfa, cadê o alfa meio, o alfa meio, e aí tem essa coisa de querer chegar mais perto, que tem desde o início, e acho que isso é uma disposição muito corajosa dele, de querer chegar mais perto das dores dele, desse pai que já não está mais ali, enfim, desse nó familiar, para tentar sair disso também, desse labirinto, e aí os espelhamentos continuavam, a coisa como os filhos se relacionam com os adultos, ele encontra um chimpanzé que é parecido com o avô, que tem um problema no olho, tem o dedo, e, por último, o Namíbia era o lugar do eremita ali, do ermitão, que é onde o filme passa a voz para o avô, o avô passa a ser o narrador. Porque você foi para a Tanzânia, um mês de quarentena, vou acompanhar o Christian, mas você já tinha a ideia de fazer essa articulação com as três gerações, ou vamos fazer uma coisa, de repente, ver o que rola na África, porque são duas coisas diferentes. Como é que isso foi amarrando para chegar nos cravos? À medida que a gente foi viajar, porque aí, quando a gente fez a primeira viagem, eu combinei com a menina, eu falei, olha, eu preciso de três viagens. Pelo meu planejamento financeiro, se eu fizer uma cada ano, eu não vou me quebrar, eu consigo me virar. e depois das duas primeiras, estava muito claro que tinha que ter o avô e o pai. Mas o jeito que eles entraram foi que o Christian entregou todo o material dele, de vídeo que ele tinha feito, as gravações com a filha. Aí, nesse material, tinha material para um documentário que ele queria fazer sobre o avô. Então, o avô já veio daí. O pai, que era uma figura muito arredia, tinha muito pouca coisa, pouco material do seu pai. Você pouco conseguia gravar ele. E as situações também eram um pouco esquisitas, porque, às vezes, seu pai era muito agressivo com você na gravação. Ou tinha uma coisa dele querer te diminuir, que está no filme. O Máriozinho acabou entrando no filme quando a gente fez a última diária, que foi na casa, estúdio, quando Moreira Salles foi lá recolher tudo. E a gente abriu um armário e tinha, sei lá, umas 200 fitas de V. Muitas. Aí eu falei, Christian, você sabia que isso existia? Aí o Christian olhou assim, eu falei, meu, vamos lá. Aí, nesse momento ainda, e o Christian foi um processo muito difícil, porque lidar disso tudo com o filme enquanto ele estava vivendo não era fácil. quando veio a coisa do Cravos. No início, o nome do filme ia ser Nunca Satisfeito. Aí, quando eu entendi que era sobre os três, eu falei, Christian, o nome do filme vai ser Cravos. Rapaz, eu vou te processar! Ele já estava treinado, não é? Não, eu já estava. Mas aí, porque o Christian falava, eu nunca vou esquecer, ele falava assim, eu não sou Cravo, eu sou a puena! Porque eu chamo ele de pupu. Eu falava, você não é Cravo, você é pupu, né? A puena é pupu. Aí, mas é... Aí depois ele entendeu também, né, Christian? O que que era. Porque foi difícil também você entender para onde que estava indo. Para mim foi um processo mais completo ainda do que para o próprio Marco, entendeu? E eu percebo que a visão de uma pessoa de fora como diretor, como Marco, os paralelos que ele fez, não só de forma intelectual, de como narrar e comparar e colocar num cenário comparativo a situação dos animais e de uma família. Algo que para mim passa batido, né? Eu não percebo essas coisas. Isso é algo que você, como protagonista da situação, não tem como perceber. Isso você só percebe olhando de fora, né? Então, na medida que o Marco foi amadurecendo o projeto do filme, que, como eu falei, não foi um processo... O Marco não foi contratado para ir. Na verdade, ele já está querendo aqui dizer o que não aconteceu. ele foi a primeira vez para a África sem nem saber o que iria fazer. Ele foi meio que para espairar a cabeça, né? Então, assim, o filme todo foi um processo de construção e o documentário, ele precisa de um tempo. Você não tem como chegar e fazer um documentário quando o momento passou. Você tem que ter o momentum, né? Você tem que ter aquele movimento para contar a história. Se aquele movimento acabou, o documentário vai ter uma outra narrativa. Então, o documentário demorou uns cinco anos para ser feito, né? Porque a história durou esse tempo e culminou nesse armário que a gente abriu, que tinham essas 100, 150 fitas de vídeo de várias técnicas, né? Hi8, mini-DV, DVCAM, que foram as tecnologias que foram mudando ao longo do tempo e o Mário tinha esse hábito de filmar muito, né? Antes disso, ele gravava. Hoje em dia, a gente tem gravações de voz. E aí, eu contratei o Marco para fazer a digitalização, porque isso era importantíssimo para o Instituto Mário Cravo Neto, porque as fitas magnéticas, elas não têm uma durabilidade muito estável, elas não são estáveis fisicamente e, por causa do magnetismo, elas perdem a qualidade ao longo do tempo. Então, para mim, foi uma prioridade e foi nesse processo técnico de contratar o Marco para fazer a digitalização dessas centenas de fitas que o personagem do meio, que é o meu pai, entrou no filme e se fez representar através dessa figura mística, quase que um fantasma que vai rondando o filme, porque ele não participava. Quando o filme começou a ser gerido, gestado, o meu pai já estava morto há seis ou sete anos. Entende? Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu reparei até mais hoje, é que as suas primeiras falas no filme, principalmente na Namíbia, são muito da sua relação com a fotografia. Sua relação com a fotografia. E, com o transcorrer do filme e a parte final do filme, é muito mais você com a sua família. Isso muda. E aí, eu acho que já é o momento em que você já está falando para os cravos e não para um amigo que está ali te filmando e você está ali na África. Quando chegou perto do fim do filme, eu não aguentava mais o Marco perto de mim. Diga-se de passagem. Acho que dá para ver. Então, é por um lado bom, por outro lado é uma tormenta. Mas é isso. Novamente, o filme é um processo de amadurecimento, de envelhecimento. tem o Christian que é o fotógrafo, o Christian que é o artista, mas tem o Christian que é filho, que é neto e que é pai. Então, o filme teve que apanhar todos esses aspectos. Para mim, o que realmente foi maestrado no filme foi essa comparação com a natureza, que foi muito bem colocada, muito bem editada, e é algo que eu, como protagonista, jamais poderia perceber. uma curiosidade minha, a gente já conversou um pouco sobre isso, talvez é um pouco externo ao filme, mas é muito interno à exposição e perpassa também o filme, que é a sua relação com o seu pai e a fotografia. o teu trabalho, aquele momento que você diz no filme, bom, ele agora interpreta e você tem autonomia para a impressão, você vai na, ganha essa, como é que foi esse processo, como é que foi esse aprendizado seu, no laboratório, com a impressão e depois como é que isso se desdobra aqui uma parte da exposição também tem a ver com isso, esse cuidado que você tem com a fotografia do seu pai, não com a sua, a sua também, mas com a do seu pai. Olha, isso tudo também, mais uma vez, é um processo que foge do nosso controle de decidir sobre isso, na verdade, é muito um processo de quem nós somos, eu sou fruto de uma relação de pais separados, então eu fui morar na Dinamarca, que é o país da minha mãe desde os seis anos de idade, e a minha busca pela fotografia, como eu falo, eu provavelmente nunca teria sido fotógrafo, e não tenho nenhuma frustração em dizer isso, sabe, a vida, ela está aí para ser um leque aberto de possibilidades, e eu fui criado, me criei na adolescência, jovem adulto num país que tem uma percepção muito distinta do que significa ser profissão em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, então se valoriza muito a mão de obra, a escola técnica, não se valoriza o estereotipo, a fama, então se eu tivesse, na verdade foi a minha busca pela figura paterna que me fez me interessar pela fotografia, a fotografia foi uma desculpa, eu como menino de 13, 14 anos de idade, 11, 12, 14 anos de idade, em buscar a figura paterna que meu pai era aquele estereotipo do pai que faz o filho e larga para a mãe criar, entendeu, então ele não se fazia presente, então desde cedo eu entendi que eu tinha que ir atrás da figura paterna, era difícil, a Dinamarca representava para mim, as carceis, representava, o frio representava as carceis, a mãe solteira representava as carceis, o país pequeno, frio, inverno, e todos os anos eu vinha para o Brasil por incentivo da minha avó, a mulher do Mário, do Máriozão, e o que é que representava aqui? Era a fartura, eram os trópicos, era o calor, era uma família grande, tinha dinheiro, em relação à Dinamarca, então para mim o Brasil representava as possibilidades, representava a possibilidade de ser algo, de fazer algo, e por isso que desde cedo, quando terminei os estúdios médios, segundo grau, eu vim para o Brasil, e não tinha nenhuma dúvida na minha cabeça em relação a isso, e o processo foi natural, eu tive uma educação onde eu fui incentivado a ser muito independente, não sabia ser filho, assim como meu pai não sabia ser pai, então, se soma isso, a minha personalidade, a minha inquietação, a gente encontrou outra forma de se relacionar, que foi através do trabalho, através da fotografia, através do laboratório fotográfico, porque sempre existiu a vontade de ser filho e de ser pai, porque realmente quem exerceu e quem me ensinou os valores do caroço familiar sempre foram os meus avós, meu avô representou sempre a figura paterna para mim e minha avó a materna, meus pais são de uma geração que estava em transição entre um estereotipo antigo e o contemporâneo, então, nem sempre os pais dessa geração e os filhos da contracultura conseguem acertar direito o caminho, já meu avô é fruto de um parâmetro pré-estabelecido, ficou casado 70 anos e foram eles que me ensinaram e me passaram a ideia de uma estabilidade familiar. Essa última entrevista começou meio que ele te dando uma bronca e depois ele falando coisas bastante profundas. Durou muito tempo essa entrevista? Quanto tempo foi? Como é que foi? Você já sabia o que te esperava? Como é que foi essa... Não, então, eu já filmei o João de Deus, eu filmei com a Marina Abramovic, eu fiz um filme com ela, eu já filmei com gente muito complicada, eu já estive com os leões antes, então, e tem um lance que a primeira coisa que eles fazem é te testar para ver do que você é feito, para ver se você apavora, então, eles dão um susto mesmo, eles fazem isso. Aquele chimpanzé lá no... É, eles tentam ver se você se assusta, é isso. Aí, se você continua ali, isso é meio regra, assim, aí eles tentam te seduzir. Se você também continua ali, não se deixa, não se vende, aí eles baixam a guarda total e começam a falar o que realmente... Vê que ali tem espaço de escuta genuína, sabe? Tem abertura para a escuta, não estou querendo alguma coisa assim de... Claro, eu quero escutar ele, é isso, mas é isso só. E aí, ele começou a falar as coisas que são incríveis, né? Mas isso é... E ali, eu sabia que eu estava pisando num terreno super delicado, porque ele não falava com o Christian, acho que há dois, três anos, ele não queria de jeito nenhum falar sobre o Máriozinho, então era só assunto proibido. E no final, ele... É isso, aí ele... No final, ele começou a mostrar os livros dele, a biblioteca, foi uma conversa que era para ser, acho que 15 minutos e durou duas horas. Depois, eu voltei, meses depois, que tem aquela entrevista que é no ateliê, no ateliê dele, mas, sinceramente, acho que ele nem lembrava quem eu era. É verdade, não é? Não estou de sacanagem, não é? E não é por falta de memória, porque, realmente, ele dava muita entrevista, muita entrevista, no fim da vida, menos, mas você vê a abertura da exposição dele, o tanto de gente que comparecia, e ele ainda, ele, porra, dedicava, para cada pessoa, ele fazia um desenho diferente, então tinha um... uma qualidade de doação mesmo, ele gostava disso mesmo, não é, Cristina? É impressionante. Uma dimensão, assim, do papel que ele gostava de ocupar. Bem, para concluir a minha parte aqui, a minha... Eu insisti muito ao Sérgio Burg, que incluísse esse filme como parte da mostra, porque esqueçam a parte de contar a história da família, do meu avô e de mim, mas para entender essa mostra aqui, para entender esse personagem, é fundamental ver esse filme, quer dizer, é um elo importantíssimo, que soma a compreensão de quem é esse artista que fez essa belíssima exposição, entender a complexidade da cabeça dele. Então, muito obrigado, viu, por todos, eu estou muito feliz por esse momento, essa oportunidade. Deus escreve certo com linhas tortas, então eu vim de uma família é... Conturbada. Não, patriarcal, e Deus me deu três meninas, né, então ela é matriarcal, porque eu sou bronze em casa, não é como se diz, as meninas são ouro, a mãe diamante, eu sou nada, né, então... Todas mandam no Cristo. Todas mandam em mim, então assim, você vê que há uma inversão do papel, né, então há uma vontade de renovar, mas isso está tudo bem, isso faz parte, né, faz parte, vir de uma família patriarcal, depois você vai para uma matriarcal, e a coisa vai... Assim, eu acho que você mesmo perguntou e explicou, eu acho que quem tem o que responder é o Marco, tá? Bom, primeiro com relação às mulheres, é engraçado, a gente passou esse filme em Cartagena, no Festival de Cartagena, na Colômbia, e alguém perguntou na sessão, por que as mulheres gritam tanto no filme, porque elas são tão bravas? Porque elas não são escutadas, a pessoa grita porque não é escutada, né, o filme é sobre, eu não gosto do termo masculinidade tóxica, porque parece que a gente é feito de césio, que é uma coisa intrínseca da natureza, e eu acho que é mais um analfabetismo emocional, eu acho que é uma dificuldade de colocar em palavras sentimentos, né, você vê que o Máriozinho tem um amor enorme pelo Christian, só consegue demonstrar a distância pelas cartas, e na proximidade é só porrada. E aí, quando você vê o Lucas, no final, falando, eu tenho bons sentimentos, mas não consigo colocar para fora, é uma atrofia, né, eu acho que é muito mais isso, assim, então, passa por aí. Com relação a filme, a gente, eu nunca pensei no filme do Sebastião Salgado, do Sol da Terra, eu pensava assim, eu não quero fazer um filme assim, porque eu acho que o filme do Juliano e do Wim Wenders não chega no nó, sabe? Eu acho que não aprofunda no nó, mostra outras coisas, mostra o trabalho do Sebastião Salgado, eu não queria fazer um filme de artista, eu queria fazer um filme de contrabando, tanto que a dificuldade de vender o filme é que se chegasse em canal de natureza, falava assim, ah, mas isso é filme de arte, chegava em filme de arte, canal de filme de arte, falava, ah, não, mas isso é filme de natureza, e no final não era nenhuma coisa nem outra, era um filme sobre família, eu queria falar sobre família, e a outra coisa, tinha isso, tinha mais um aspecto, era isso? Ah, sim, as fotos são do Akira, são dele mesmo, são fotos dele, sim, mas é isso, essa coisa da família, eu sempre tive uma vontade, eu gosto muito da cena final do 8 e meio, sabe, que é aquele filme do cara, que é um cineasta que está em crise, tem a mulher, tem a amante, tem a igreja, tem a culpa, tem as lembranças de infância, e no final, dando spoiler de um filme de 1950 e pouco, ele bota todo mundo para dançar, todo mundo fica em um picadeiro de circo sem lona, e todo mundo se dá, então eu sempre procuro ter uma abordagem que abrace o personagem inteiro, e não sanitize, não higienize, aí você fala, ah, humaniza o personagem, não, não é eu que estou humanizando, o personagem já é humano, ele já é humano, então você só acolhe, e aí, com relação ao Sebastião Salgado, eu acho que teve muito filtro, eu não queria fazer um filme com filtro, agora, ah, lembrei o que era, a minha referência nunca foi filme, foi literatura, como estrutura, logo de início, eu entendi que o Christian era um pouco parecido com o Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, ele era um cara que tinha sido atropelado pela vida, e que estava tentando se dar conta, do que aconteceu com ele, e ele precisava de um interlocutor para ele contar de forma bem confusa, então, estruturalmente, a primeira parte, que eu nunca pensei o filme em três atos, também, nessa estrutura tradicional de cinema, pensei em uma estrutura literária, parece que tem uma estrutura literária, não existe, existem milhões de estruturas literárias, e por isso que a literatura é tão interessante, e eu acho que o cinema ficou, principalmente de ficção, ficou muito engessado nos três atos, e por isso que a gente tem uma previsibilidade com relação aos filmes, e eu queria que o filme tivesse esse risco, fosse imprevisto, os filmes que me agradam são esses que eu não sei o que vai acontecer, não faço a menor ideia, o filme está sempre me surpreendendo. Então eu pensei muito no Cristiano, nesse começo do filme, demora para o espectador entender sobre o que o filme é, e sobre o que ele quer falar. Por que o Josh acha isso? Ele está lá, fotografando, fala que não quer. Ao mesmo tempo, eu queria que tivesse uma primeira frase, e foi legal você ter falado do Tolstói, do Ana Karenina, todas as famílias felizes se parecem, as infelizes, cada uma ou é a sua maneira. porque eu sempre falei, não, o filme tem que começar com uma frase boa. E o Cristiano falou isso, eu sempre fotografei gente, mas eu me cansei, gente, é muito complicada. Resumiu, pronto, o filme está todo nessa frase. E aí, outra coisa que me inspirou na literatura, e a minha mulher fala que eu tenho um delírio megalômano, acho que se eu não tivesse isso eu não conseguia lidar com a família, mas eu tenho uma megalomania de garagem, eu sou um messiânico de garagem. Por isso que eu faço documentário, e não ficção, não faço essas maluquices de ter 50, equipe com 100 pessoas. Eu pensei muito nos irmãos Karamazov, porque existe uma... um jeito de estar no mundo russo que é performativo, assim, é performático, no sentido... Tem a cena da briga, que... Tem várias cenas de briga, mas tem uma que é que a Cade está lá apontando o dedo para o velho, e o velho apontando o dedo para ela, e depois ele fala assim, e ela para no meio e fala, gravou? Aquilo, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei super constrangido de estar assistindo. Eu falei, meu Deus, eu não quero ver isso. Mas a hora que ela fala assim, gravou? Aí eu falei, é uma outra relação, é um outro jeito de estar no mundo. Então tem uma teatralidade em estar no mundo que é muito parecida com a teatralidade russa. Ao mesmo tempo, a construção dos personagens, da relação pai e filho, acho que tinha uma coisa que era muito próxima do Dostoiévski, e essa angústia existencial, essa dimensão profunda de busca de ser humano, que acho que o Máriozinho tinha muito isso também. Porque se você pensa no Skaramazov, o pai, ele é como se ele fosse o corpo físico. Ele quer foder, ele quer comer, e ele quer usar dinheiro. E é isso. Aí tem o... eu não vou lembrar o nome dos irmãos, acho que o Dimitri, que é um irmão mental, que é tão mental, tão mental que fica louco. Tem o outro que acaba sendo acusado pelo crime, que é emocional, é totalmente desvairado, é controlado, ele é guiado, é tomado por emoção. Ele só vai pela emoção. E o Aliosca, que é o espiritual, que é o irmão que consegue, de certa forma, unir aquilo ali. Então tinha uma coisa ali, os cravos não têm essa dimensão tão segmentada de cada um. Mas dá para ver que o avô, ele é o artista contemporâneo, posterior ao Picasso, mas o artista a quem tudo é permitido. Super ego zero. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou um artista. Ele é quase uma entidade. Ele é quase um orixá ali. E ele é da geração do Caribe, do Jorge Amado. Ele ajudou a esculpir a Bahia Mítica. Tudo que a gente vê de Bahia, enfim, todo o imaginário com Bahia, ele foi lá, junto com esses caras, e moldou isso. O Máriozinho, ele já tem essa dimensão, não é que ele foi lá olhar, ele foi lá e se mergulhou, ele entrou no Canomblé. E o Christian já tem essa coisa que aí, ah, já era isso, que fala, não, eu não vou ser nada, eu vou ser isso e não vou ser. Eu vou ser isso do meu jeito. E aí no filme tem esses espelhamentos. Tem o casamento, como você bem apontou, mas tem o casamento do Máriozinho também. Aquele ritual que ele casa com a menina, a menina ali representa a vida nova dele. quando... Eu ia justamente perguntar isso, porque faz parte da entrada do Canomblé aquele casamento com a criança? Faz, é um ritual que chama Panã. A gente levou o filme, acho que uma das coisas mais difíceis do filme foi pegar autorização de todo mundo, todo mundo que aparece no filme foi autorizado, assistiu o filme e autorizou. Inclusive a Cade, que é a tia que briga com o Christian e que processou, que moveu o processo, assim, foi meio que a mentora do processo e ao mesmo tempo foi a pessoa que cuidou do acervo, ela assistiu o filme e também autorizou. Ela só não queria estar no filme dando depoimento para o filme, mas tendo as falas dela no filme, ela quis. com relação ao Candomblé, a gente levou para o Balbino, que era o pai de santo do Máriozinho e ele assistiu um corte que a gente tinha, a hora que ele viu o Máriozinho na tela do computador, ele chorou e fez assim e levou a mão para o rosto do Máriozinho. Aí ele começou a ver uma cena que o Máriozinho, imagina, hippie, o Candomblé é hierarquizado, você não pode um monte de coisa, o Máriozinho fazia o que ele queria, não tinha como dar certo. Aí começou a mostrar algumas cenas que a gente usou nesse corte e ele falou assim, isso aqui não pode, isso dá problema na justiça. E a gente tirou, botou outras cenas. E essa era uma cena que podia. Então tudo que está ali também foi autorizado pelo Balbino, porque aquelas imagens foram feitas no terreiro dele. O Máriozinho levava a câmera escondida em um lugar que não podia levar, ele gravava coisa, gente incorporada que não pode ser gravada. Ele, nossa! Isso desde Nova York, lá no metrô, também não podia. É isso? A Raquel pediu para eu falar sobre a fotografia do filme, já que a gente está aqui. Então, eu tive... Não, isso não, eu tive que correr atrás, porque o pessoal é bom, eu tive que me lascar lá para não ficar devendo. Devendo eu vou sempre ficar, mas para não ficar um abismo entre o que eles fazem e o que eu estava fazendo. Mas... Aí vem a minha conexão com a história, que não tem nada a ver com eles. Minha formação visual vem com a National Geographic, meu pai assinava desde 69, eu nasci em 71. Então, eu tinha pilhas de National Geographic em casa, e minha alfabetização visual foi com a revista. E, além da coisa dos bichos, eu gostava muito, me chamava muito a atenção os interiores. Assim, aquelas fotos que são numa casa, no interior do Missouri, tem aquela luz da janela, e muita foto com luz natural linda, eu nem sabia dizer que aquilo era luz natural. mas eu achava impressionante como eles conseguiam fazer fotos bonitas e ter uma luz bonita em tudo. Porque meu contato com a arte era com a Bíblia da minha avó, ilustrada, aquelas de luxo, assim, com a aba dourada, e tal. E, para mim, os livros de arte, que tinham alguns no meu pai, era tudo a mesma coisa, porque eram os livros que eram diferentes. Então, Bíblia, arte, era tudo, estava no mesmo lugar. E meu pai sempre foi também uma pessoa, meu pai fotografava muito bem, depois parou. Ele é engenheiro, não tem nada a ver, meu pai tem uma família super tradicional. E minha mulher é filha de pais da contracultura. e um jeito de entender a experiência de infância dela foi me aproximar da experiência do Christian, porque as dores são muito parecidas. E o meu pai, por ser de uma geração um pouquinho anterior do Máriozinho, também apresenta a mesma dificuldade de se expressar. emocionalmente. Então, tudo isso me foi muito caro. Com palavras. Com palavras. Muita dificuldade com palavras. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tem essa busca. Eu também passei minha infância indo atrás do meu pai, querendo o meu pai entender. Ele estava lá, ele estava sempre viajando. mas, quando eu falo isso, eu acho que um exemplo claro, meu pai tinha uma letra, meu pai está vivo, ele tinha uma caligrafia muito particular, e eu, criança, formulei, na minha cabeça, a hipótese de que, quando as pessoas viravam adultas, elas criavam um alfabeto próprio. Eu não entendia o que era a caligrafia. Quando eu fiz, acho que oito anos, eu cheguei para ele e falei pai, me ensina seu alfabeto? Ele não entendeu. Até eu explicar, ele falou, não, isso é só a minha letra. Esse negócio teve um impacto tão grande comigo que a minha letra travou com oito anos. Eu escrevo corrente como um menino de oito anos. Ao mesmo tempo, o trabalho com artistas me fascina porque é como se com cada artista eu tivesse que aprender um idioma diferente. Cada artista cria a sua linguagem, cria o seu alfabeto. Então, os artistas criam alfabetos. E a minha diversão é decifrar esses alfabetos e criar o meu em cima do alfabeto deles. Então, a fotografia passa por esse desafio de traduzir o alfabeto do Christian, o do Máriozinho, o do velho, e como que eu construo, como que eu crio o meu alfabeto em cima do alfabeto deles. Estamos bem para a terapia de hoje? Foram seis anos com a montagem. Mas a obra não está separada da vida. Não está. É junto. É tudo junto. Qualquer coisa que a gente produz é uma polaroide daquele instante de quem você era. Não importa o que você está fazendo. Então, é isso. O Christian estava na... Porque se você pega o livro do Christian e você fala Ah, por que esse cara foi na África fotografar essas coisas? Já tem tanto livro da África. Por que que... E aí, o livro do Christian é uma biografia. Ele é uma biografia. E ele vai fazer uma nova versão do livro agora? O livro é uma biografia. Está ali. Tudo o que ele passou. Todo o deserto que ele atravessou. Todos os espinhos que ele teve que olhar e teve que lidar. todo o afeto dos leões. Ali, o abraço de chimpanzé. Tem tudo isso. Então, é... Me incomoda muito a biografia que se satisfaz apenas com depoimento. Tanto que uma coisa que eu entendi ali logo no começo é que eu não podia gravar o Christian parado, como eu falei. O Christian está sempre fazendo uma coisa. Ele está comendo, ele está... Ou está fotografando, está esperando, mas não tem a dinâmica da entrevista. Com os meninos, não. Os meninos, não. Eu quis fazê-los parados, o Lucas e o Akira. Eu achei que aquela hora era a hora... Como era a única vez que eles iam aparecer falando no filme, eu quis que eles aparecessem dando um testemunho, que é bem diferente. O lugar deles é outro no filme. não é o mesmo do Christian. O Christian é uma convivência. Com eles, não. Foi só uma escuta. Bom, acho que é isso. Obrigadíssimo. Obrigado. E é muito legal a gente fechar aqui, porque era a peça que faltava só, fazer a sessão aqui do IMS, que é o fechamento do filme. E é tão importante esse trabalho com memória. A gente vê outras famílias que não conseguem entender isso e que acervos, tesouros, são perdidos por descaso familiar. Pura verdade. o que é 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 o que Tchau.